Resultado do dia A minha roça de feijão que eu achei que não ia dar nada Que eu tava até desagreditado Eu consegui Dar mais de 50kg de feijão Feijão bico de ouro Olha que perfeito Não tem nenhuma bandinha Tem nada Ele tá todo desse jeito Graças a Deus eu tenho feijão pro ano inteiro Boa tarde